É a patroa de um lado, a reta do outro e as obras não param aqui Vou filmar você não, doutor Olha meu amigo Laércio de Zizia, a bocada aqui é grande, tá faltando você aqui Mas as imagens já chegando aí, até você é mais tarde Olha aí Trabalho no para Derrubando tudo aqui, deixa que ela é muito estreita A estrada muito estreita Agora vai chegar aos 6 metros Durandir do lado e o nosso amigo, o maquinista 70 do outro ali Na patrol Fazendo um alargamento ali Na descida aqui da Padre Pio Tchau 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 Tchau, tchau.